Cadê o seu pager? Peraí, onde é que você pegou o pager? Eu peguei o pager, vou explicar para o pessoal de casa, vai pegando um aí, pega aí. É para pegar o pager, o vale pager é para pegar o pager, é verdade, é verdade, eu vou explicar. Vai buscar o seu. É o seguinte, senta aí, senta aí com a gente, explicar para você, olha. Agora, quando você passar numa loja Party Point do McDonald's, deixa eu explicar para o pessoal de casa, fica calmo, ele está nervoso, olha. Quando você passar numa loja Party Point do McDonald's, aqui na Zona Leste, são 14 lojas, e comprar uma Mac oferta, igualzinha a essa aqui, eu pude ir. Mais uma sobremesa. Mais uma sobremesa, que eu escolhi o sundae. Deliciosa, por sinal. Você escolheu o que, tortinha? Tortinha de maçã. Macfish? Macfish é só um cara saudável. Que número que é essa? Cinco? A minha é o número um. É seis, essa? Macfish é o número seis. E você vai ganhar um pager totalmente grátis, você só vai pagar a taxa de adesão de 39 reais, que todas as operadoras cobram. Ou seja, nada mais justo que você comer um Mac oferta, mais uma sobremesa, um saboroso sundae ou uma torta, e vai ganhar um pager grátis, só pagando a taxa de adesão de 39 reais, em toda a Zona Leste. Você vai em uma das 14 lojas da Zona Leste, vai comer um Mac oferta, vai com mais sobremesa, e vai levar o pager no ato, já recebendo mensagens. Inclusive, esse aqui recebe mensagens de noticiário. E é da Mob, que é a maior operadora do Brasil, que tem cobertura nos principais estados do Brasil. Então, nada mais justo. Vem pra cá, pra Zona Leste, comer qualquer McDonald's. Posso comer? Vamos comer, não tem problema. Porque o pager vai acabar. Provoca a informação, diz que pra 8877722, código... 1001010, só que vem correndo, porque os pagers vão acabar. Eu não sei cadê, quantos pagers vai ter, porque tá uma loucura, ninguém acredita.